Em 2016, Santa Catarina ganhou um centro de referência e acolhimento a imigrantes e refugiados. A iniciativa é do Grupo de Trabalho para Apoio ao Imigrante, criado em parceria com o Legislativo Estadual. O Grupo de Trabalho para Apoio ao Imigrante foi criado em junho do ano passado e é coordenado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Participam representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, do Poder Legislativo Estadual, Ministério Público, da Pastoral do Migrante mantida pela Igreja Católica, do Grupo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados da Grande Florianópolis, Associação de Haitianos e da UFSC e UDESC, que mantém grupos de estudo ligados ao tema. Todos eles comemoram a celebração de convênio realizada no dia 12 de janeiro entre o Governo do Estado e o Governo Federal, que destinou mais de um milhão de reais para a instalação em Santa Catarina do Centro de Referência e Acolhimento de Imigrantes e Refugiados do Estado. Vai ter o apoio jurídico, toda a parte de documentação, que hoje é feita de forma voluntária, por exemplo, pela Pastoral do Migrante e outras entidades da sociedade civil. Então vai ter toda a parte de documentação, regularização migratória, acompanhamento de solicitações de refúgio e depois toda a parte social, que é busca de trabalho, desenvolvimento social, integração social dos imigrantes na sociedade. E depois também cursos de capacitação e cursos de português para os imigrantes. E também se prevê nesse projeto o acolhimento também na modalidade de república. Não há cálculos oficiais, mas a Pastoral do Migrante, que atende imigrantes e refugiados, estima que Santa Catarina abrigue em torno de 7 mil pessoas nessas condições. Mais de 50% são haitianos, mas os imigrantes de países do Mercosul também são em grande número, seguidos por sírios, ganeses e senegaleses. O Clarence é Relações Públicas do Movimento Haitiano em Santa Catarina. Para ele, o Centro de Referência pode ajudar nas principais questões que complicam a vida dos migrantes no país. Às vezes o imigrante veio aqui e precisa de informação sobre a questão da educação também, ou seja, a questão da tradução a julamentado e a questão da moradia também. Às vezes as pessoas saindo de longe, lá do laje, se todo diferente polo do Estado, vendo aqui buscando essas informações, também nós temos quando o imigrante tem seu passaporte vencido, então esse Centro de Referência poderá ter contato com as embaixadas, os consulados, para resolver, especialmente se o imigrante quiser fazer a entrada da sua família por reunião familiar. A Secretaria de Estado da Assistência Social está em fase de definição do local onde deverá funcionar o Centro de Referência, que deve estar pronto para atuar ainda neste semestre. A consultora de políticas da Secretaria, Ivone Maria Peraça, tem pressa. Aulas de português, tradução de documentos e acesso ao ensino são providências urgentes que dependem deste novo órgão estadual para terem uma solução. Precisa, de fato, acontecer uma relação maior, né? E, de fato, vai acabar necessitando de algum amparo legal. Vai precisar, porque é muito caro fazer hoje a tradução da documentação deles para que possa validar aqui nas nossas escolas. É o que eles chamam de tradução juramentada. Isso é um trabalho feito por duas ou três pessoas no Estado e tem um custo muito alto. E ninguém, nenhum de nós, nem eles, nem a sociedade, nem o Estado, dispõe de recurso para isso, não tem previsão para isso. Então, isso é um assunto, eu acho, que de todos, talvez o mais grave, porque eles querem, de fato, estudar. No próximo bloco, iniciativas pela inclusão de pessoas com deficiência em Mato Grosso e no Ceará. O Parlamento Brasil volta já!